E o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que regulamenta a renegociação de dívidas com os fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. A medida atende principalmente os pequenos devedores, já que quase 90% deles tem dívidas abaixo de R$ 100 mil. A proposta engloba contratos com pelo menos sete anos de vigência. Os fundos têm a finalidade de aumentar a produtividade dos empreendimentos e gerar novos postos de trabalho nessas regiões. As condições para a renegociação foram publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira.